IPVA, IPTU, CPMF, FOREVER É tanto imposto que eu já nem sei ISS, ICMS, PIS e COFINS pra nada Integração social, aonde só se for no carnaval Eles nem tchum, mas tu paga tudo São eles os senhores da vez Tu é comum, eles têm fundo Pra acumular com o respaldo da lei Essa gente não quer nada É praga sem precedente Gente que só sabe fazer por si, por si Tudo até parece claro à luz do dia Mas claro que é escuso Tudo até parece claro à luz do dia Mas claro que é escuso Não pense que é só isso Ainda tem a farra do IR Dinheiro demais Imposto a mais, desvio a mais E o benefício é um horror Estradas, hospitais, escolas de tsunami A céu aberto Não está certo Pra quem vai tanto dinheiro Vai pro homem que recolhe o imposto Pois o homem que recolhe o imposto É o impostor Pra quem vai tanto dinheiro Pra quem vai tanto dinheiro Vai pro homem que recolhe o imposto Pois o homem que recolhe o imposto É o impostor É o impostor Voto no Brasil tem que ser aberto 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 O próprio congresso tem que ser aberto O povo tem que saber Quem tá votando por quê O povo tem que saber Quem tá votando por quê Quem tá votando por quê Por quê Por quê Por quê Por quê Por quê